O teatrologo francês, que acabou internado num hospital psiquiátrico, Antonin Artaud, declarou O teatro é a peste. Carluxo, neste momento, para a família Bolsonaro, é a peste. Quando Artaud falou que o teatro é a peste, ele quis dizer que o teatro contamina, contagia, que o teatro é capaz de provocar transformações na psique, no físico, no ser humano. Pois Carluxo, com material apreendido pela Polícia Federal, na casa dele, mesmo que eles tenham fugido de barco. Será que é verdade mesmo, minha gente, que os caras fugiram de barco quando a Federal chegou em Angra dos Reis? Entra no barco, vamos pescar. Sai, sai todo mundo. Cinco horas da manhã. Eu vi um vídeo que a barriga do Bolsonaro era uma coisa descomunal. Era uma protuberância. Era uma barriga que, bens a Deus, eu fiquei horrorizado. E aí o Carluxo é a peste, ele contamina, ele contagia a família inteira. Tudo que a família tentou esconder, tudo que Bolsonaro tentou não deixar transparecer, é exatamente o cabeção, o cabeça de Moringa, que permite que venha à luz mais investigações. Xandão quer pegar Bolsonaro, sim, vai pegar Bolsonaro. Mas ele vai cercando, ele vai comendo pelas beiradas, ele está fazendo uma investigação. O inquérito da Polícia Federal é sério, muito sério. Quando amarrar, vai amarrar com tão boas provas que não tem pra onde correr. E é claro, o objetivo final é Jair, o Messias, Bolsonaro. O Messias vai pra cadeia. Ah, que desespero dos evangélicos. O meu Messias está na cadeia. Vai ter Romaria, vai ter orações, vai ter vigílias. Dízimos das igrejas vão aumentar, que vai ser uma coisa gigantesca. Aliás, pra dizer a verdade, eu acho que essas igrejas evangélicas estão pedindo pro Bolsonaro ser preso. Porque eles vão aumentar a renda de dízimos, de orações, de vigílias, de participação, de forma espetacular. E se além de Bolsonaro prender Dudu, prender Flávio, prender Carlos, aí então, e a Michele ficar solta, aí ela vai pedir, vai se ajoelhar, vai arrancar os cabelos, vai gritar, vai dizer que é Maria Madalena, vai dizer que qualquer coisa, Verônica, aquela do véu, que tirou a imagem de Cristo, é capaz de ir na papuda com um lenço e imprimir a imagem de Bolsonaro no lenço e mostrar em todas as igrejas. Qualquer coisa desse tipo. Porque o problema é que Carlos foi pego com a mão na massa, com computadores, com laptop. Carlos está preocupadíssimo com os celulares dele que foram apreendidos. Carlos tinha um movimento que a cada dois, três meses, trocar de celular, trocar de número, sem contar que trocava de chip. Para falar com alguém, trocava o chip, trocava com outro chip, com o mesmo aparelho, mas com o chip trocado. Ele tinha o máximo de cuidado. E tentou criar, pelo que está encaminhando a investigação e inquérito, uma abim paralela. Cagou na cabeça do general Augusto Heleno, que ficou impotente. Aí diz, ah, o general não é dado a confrontos, ele não se preocupou porque ele não quis entrar em confrontos. Não, o general foi um cagão. Como todo golpista, se esconde atrás dos gabinetes do golpe, bota a tropa na frente. Quando é ele que tem que tomar a atitude, é um cagão. Vai brigar com o filho do presidente, com o filho do Bolsonaro, vai se indispor? Não. Tomou conhecimento que tinha uma abim paralela, enfiou a viola no saco e disse, deixa ele lá. Deixa ele lá. E Carlos fazia isso que tinha medo de ser investigado. Pelo Augusto Heleno, pela Polícia Federal. Então criou um esquema de investigação paralelo, que é isto aí que vai levar para a cadeia a familícia Bolsonaro e Carluxo, sobretudo, junto com Bolsonaro. Alguém tem dúvida disso? Eu não tenho nenhuma dúvida disso. A Federal, o Xandão, a promotoria, o PGR, estão trabalhando, cercando por todos os lados, colhendo o material. Carlos foi dar depoimento na Polícia Federal. Deve estar se cagando de medo. Foi orientado, deve ter dez advogados, melhores advogados da direita possível. Não tem advogado da direita, mas a direita pode pagar os melhores advogados para orientar ele, fala isso, não fala isso, fala isso, não fala aquilo. Mas só dele ter sido chamado na Polícia Federal, para dar depoimento, já desgasta a imagem do bolsonarismo. E a corda rompe do lado mais fraco. Carluxo, por ser o mais emocional dos três, quem se lembra da posse de Bolsonaro? Que Carluxo pegou carona sentado atrás do Rolls Royce, vigiando tudo. Meu pai, pai, ninguém chega perto do meu pai, pai, pode ter um acidente, pode ter um atentado. Quem se lembra disso? Ele não tinha nenhum direito de estar sentado naquele Rolls Royce atrás, aquele marmanjão atrás do pai, pai. Justamente por ser o mais emocional, é por onde a corda vai arrebentar mais fácil. Porque a racionalidade de Flávio, na capa de senadora, a racionalidade de Dudu Bananinha, como um moleque que sabe o que está fazendo, isso leva provas, leva investigação. Mas o Carluxo... Eu me lembrei agora, acho que era o Moraes Moreira, a turnê pepeu e bebe com a sovelha que dizia, a menina dança. Falando da menina dos olhos, tem um verso assim, a menina dança. O Carluxo dança, dança na sua emocionalidade. Não tem pra onde correr. E o país vai sendo sacudido. Ao contrário, Bolsonaro fez uma live no domingo com muita participação, mas não apaga, não joga poeira o suficiente para as investigações, para a busca e apreensão que a Polícia Federal fez na casa de Carluxo no Rio de Janeiro e na casa de Carluxo em Angra dos Reis. Diz que foi vergonhoso, quem viu me contou, diz que foi vergonhoso. Cinco horas da manhã, o velho Bolsonaro acordou os filhos, vamos embora, vamos pescar, vamos pescar, sai todo mundo, sai todo mundo, vamos pescar, vamos pescar. Porque sabia que às seis horas, toque, 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 toque. Vamos pescar. E com um barrigão, com uma coisa doentia. De mito não tem nada. De mico pode ter muito, realmente. Mas mito não. E levou a turma toda para pescar. Aliás, falando de pescar, tem um inquérito rolando para saber se Bolsonaro, com aquele jet ski dele, se ele importunou uma baleia jubarte. Eu nem sabia, ainda tem esse inquérito contra Bolsonaro. Ele usando aquele jet ski e fazendo manobra, tinha uma baleia jubarte, que não pode ser incomodada nem ameaçada, e ele ficou fazendo voltas em volta da baleia. Tem um inquérito, uma investigação criminal. Até a pobre da baleia jubarte, Bolsonaro saiu do seu lugar, do seu eixo, para incomodar, fazer terror com a baleia. Está sendo processado por isso também. Esse camarada realmente não presta. Essa família inteira não presta. Foram criados não prestando. Foram gestados no ovo da serpente. O capeta pariu eles, não tenho dúvida disso. E eles, alguém disse, Bolsonaro só fez, Bolsonaro só fez destampar a tampa do bueiro. E aí sai, sai Edir Macedo, sai Valdomiro, sai Malafaia, sai Braganeto, sai Damares, sai Carluxo, sai os filhos todos, sai Michel, sai a porra toda sai de dentro do bueiro. Querem comer, querem beber, é sangue, é assassinatos, é homicídios. É tudo junto, misturado com roubo, com dinheiro, com locupletação. Quem se lembra do ministro da educação, do Milton Ribeiro, que era reitor da Universidade Mackenzie, Universidade Metodista, seríssima. O reitor vai para o Ministério da Educação. A primeira coisa que ele faz é botar a foto dele na bíblia. A segunda coisa que ele faz é trocar barras de ouro com pastores corruptos. É que tanta coisa aconteceu que a gente não se lembra. É muita coisa assim acontecendo. E agora vai vir tudo à tona, tem que juntar, tem que fazer um apanhado disso tudo. E é o que o Xandão está fazendo pouco a pouco. Mas a ponta, o cordão por onde pode puxar toda a lombrigagem que está nesses intestinos do fascismo, chama-se Carlos Bolsonaro. O Carlos Luxo, querido. Olha, se você está gostando desse vídeo, dê seu like, comente, mande pix, ajude o nosso canal, ajude, não custa nada. Bota o dedinho no like, porque a esquerda não sabe retribuir. Nós de esquerda, a direita retweeta, manda para os amigos, os amigos mandam para mais dez, faz um escarcel. A esquerda assiste e diz, ah, é legal esse vídeo aí. Mas eu discordo dessa parte. Bom, e não dá o like, dêem o like para engajar o vídeo, por favor. E enviem pix para nós. Mande o pix. Olha o pix aí embaixo. Bemvindo.com.br. Mas como eu dizia para vocês, meus amigos, o Carlos Luxo é a ponta, o barbante, a ponta do barbante do cordel que vai puxar esse lombrigueiro inteiro dos intestinos do fascismo. É por ele, pelo computador, pelo laptop, pelo celular, pelas coisas apreendidas na casa dele. Aliás, é tão maluco que tem a bandeira de Israel do lado da bandeira do Brasil. Eu tenho a bandeira da Palestina, sim, do lado da bandeira do Brasil. A Palestina aqui, o Brasil aqui, aqui. E ainda a bandeira é comunista. Mas lá está havendo um genocídio na Palestina. É a defesa do povo palestino, a defesa da humanidade contra o genocídio que Israel pratica. Ele é o contrário, ele apoia o genocídio. Olha, o Israel perdeu um grande aliado, perdendo o governo brasileiro. O Israel estava muito bem com o Bolsonaro. O Bolsonaro, se fosse presidente nessa altura, estava apoiando as ações Netanyahu. Já tinha ainda Israel duas vezes abraçando Netanyahu. Já tinha ele mesmo chicoteado palestinos. Qualquer coisa nesse nível. Duvidam? Eu não duvido. E aí uma grande perda para Israel é essa ponta de lança, ou esse continente encravado na América Latina, que é o Brasil, que apoiaria Israel sine qua non, sem dúvida nenhuma, junto com todo esse monte de igrejas evangélicas que transformaram o Novo Testamento no Velho Testamento como guia. A palavra de Jesus pouco importa. O que interessa é o Velho Testamento com a vida e a obra do grande Israel, a terra prometida, onde vai jorrar leite e mel, a terra santa. Mas aí nessa história entra Carlux. Quando menos se espera ou quando mais se espera. Afinal, quem movimentou o gabinete do ódio foi Carlux, o vereador federal. Agora chegou a hora da onça beber água. O Exército Brasileiro tem como mascote uma onça. Uma onça pintada. Pois chegou a hora dessa onça beber água. E vai beber dentro dos quartéis de onde foram gestados tentativas de golpe também. Não do Exército Brasileiro, mas de alguns militares assodados, remanescentes do golpe fascista de 64. Entre eles, o mais claro a só azeite, Augusto Helena. Aquela coisa que o próprio corpo diz como ele é. Seja lá como for, meus amigos, nós estamos juntos. Denunciando o fascismo, aplaudindo a Polícia Federal, toque, 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 toque. Aplaudindo o xandão, aplaudindo a justiça e a democracia brasileira. O diretor da polícia passa, o ministro passa. A democracia fica e permanece. Ela é bem universal. Vamos ver. Quem sobreviver, verá. A semana promete. Eu já fiz minha pipoca. Quero assistir de camarote. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.